Está tudo acertado para terça-feira no Bandana Bia, a gente fazia a apresentação dos jogadores e precisamos muito da torcida presente porque a gente está precisando muito do apoio financeiro para que a gente possa manter todas as responsabilidades com o time, com as pessoas que trabalham no clube para que seja um campeonato tranquilo e a gente está precisando muito disso. Agora o torcedor que comprar a entrada, o que é que ele vai ver de diferente lá? Quantos jogadores mais ou menos vocês estarão apresentando? Vai ter a presença do Francisco Diá também, né? O treinador, o coordenador técnico Paulo Moroni já está aqui, está presente e em torno de 22 jogadores vai se apresentar lá na terça-feira e a gente vai ter sorteios de camisa, de brindes, alguma coisa para a torcida e a gente pede encarecidamente que o raposeiro, o verdadeiro raposeiro compareça, que a gente está precisando muito dessa ajuda. Agora com relação à entrada, como fica e o valor? A entrada custa R$ 100 e tem aqui na lojinha do clube, está vendendo aqui na lojinha do clube e com alguns conselheiros também que a gente está vendendo. Muita gente até diz, não é caro, não é caro, por quê? Isso é uma contribuição direta com o clube, isso é para a gente manter as responsabilidades que a gente tem para o início de campeonato, de pré-temporada sem renda e a gente está precisando muito da compreensão do torcedor, porque o maior patrimônio desse clube é sua torcida, entendeu? E a gente está junto, diretoria, torcida, jogadores, funcionários, colaboradores do clube, para a gente suerguer o nome do Campinense novamente. Vou apresentar agora com relação ao futuro do clube, a gente sabe que tem que dar esse pontapé inicial pensando em 2019, mas para aquele torcedor que está um pouco desconfiado, está um pouco afastado do Campinense, o que você pode dizer para ele nesse momento? Olha, o Campinense não é terra arrasada. Tentaram pregar isso, isso não existe. O Campinense está caminhando com dificuldade, como todos os clubes no Brasil. O clube pequeno no Brasil, que não é um clube de série A, tem dificuldades, mas o Campinense está bem nisso aí. A gente está terminando a obra, vai terminar a obra do campo de treinamento aqui, está tocando a obra, está com o elenco contratado para começar. A torcida vai se surpreender com esse time que o Diá está montando, que para isso ele é craque, sabe montar time. A torcida conhece o trabalho do Francisco Diá e toda a sua comissão e vão se surpreender com o time, isso eu te garanto. E a gente está tocando o barco, o que eu quero é a união dos raposeiros, vamos se unir todo mundo, vamos prestigiar, vamos colaborar com o time para que a gente possa mostrar que não somos diferentes dos outros, é só ter organização. E isso eu garanto a você que o Campinense está se organizando e vai se organizar para vir forte para o campeonato.